Item 5, processo artigo 8.554.3.2015-61. Pedido de revisão do tarifário extraordinário da Companhia Piratininga de Força e Luz. Diretor relator, doutor José Jorosa. Então, da mesma forma, estou lendo o dispositivo, então, em fase do exposto do que consta o processo em tela, eu voto por conhecer o pedido de revisão do tarifário extraordinário formulado pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, para, no médio, negar de provimento. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do pedido de revisão do tarifário extraordinário formulado pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, para, no médio, negar de provimento. Próximo, ícone.